Coucou, ça va? Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E ontem eu tinha que ir fazer compras para não ter nada no meu armário. Fomos ao Walmart, fomos a uma loja chamada Big Lots e fomos ao Aldi, como eu já vos disse. Ao Walmart eu vou mais para coisas de higiene, porque o Aldi, como vocês sabem, é pequeno e ao contrário do Lidl, não tem, o Lidl não existe cá, não tem variedade praticamente nenhuma em termos de higiene. Portanto, vou começar por uns produtos que comprei diferentes, não sei, eu pelo menos não conhecia estas coisas. Isto chama-se, ou é da marca Bodycology, chama-se Fragrance Mist, dizem Scratch and Sniff. Portanto, tirar e sniffar. O packaging é assim. E supostamente isto é para dar a cheira ao corpo, é como, não sei, cheira a flores, qualquer coisa assim, que é mais ou menos do género deste aqui. Mas este aqui cheira, ai meu Deus, isto é maravilhoso. É muito doce, cheira a pêssego, cheira pouco a pêssego, eu diria pêssego. Eu já tinha um perfume parecido a este. Diz só Sweet Florals from a Romantic Parisian Getaway. Bem, porque tem aqui a L, espero que vocês consigam ver. Diz Parisian Charm Fragrance Body Mist. Portanto, não disto o que é que é, mas cheira super, super bem. É muito doce. E este aqui vai dar um bocadinho ao mesmo. Queria comprar uma laca, mas não queria comprar uma coisa de 5 dólares, porque eu vou estar aqui pouquíssimo tempo. Portanto, comprei este, porque eles caras adoram coisas minis, então comprei este spray e laca a 1 dólar. Eles adoram o Travel Size. E depois, comprei um pack da Dove, porque eu também usava de shampoo. E tinha lá este Dry Shampoo, que era um pack de 3. E eu andava há imenso tempo à procura deste. Tipo, é suposto, quando temos o cabelo um pouquinho mais oleoso, assim, à noite, ou se um dia estamos à pressa para sair, é, tiramos aqui uma parte do cabelo. Depois, o doce spray, massajamos e depois escovamos, que é para o produto vir também para a parte de baixo. E pronto, e é um Dry Shampoo. Eu não faço ideia se isto se vende em Portugal ou em França também. Depois, encontrei também este Body Lotion. Para já, o pack de vinho atraiu-me imenso. Acho, é pá, super engraçado. Foi 1 dólar, como vocês veem aqui. Este aqui foi 3 dólares. Este aqui foi 1 dólar também. E o pequeno foi 1 dólar. E este aqui veio com mais 2 shampoos grandes, grandes, mas foi 10 dólares. Sem taxas. Aliás, tudo aquilo que falo aqui é sem taxas, atenção. Pronto, eu achei isso super fofinho. Diz que é de baunilha. E se eu precisava, fui ao Walmart de propósito e acabei por comprar isto. Foi ao Walmart de propósito porque eu já queria shampoo, mas também queria uma coisa para lavar a cara. E diz, result in just a day, mas não sei lá o que se vê. Eu ainda estou a acabar um da L'Oreal. E então decidi experimentar isto da Neutrógena porque eu adoro Neutrógena. E até hoje nunca me deixou ficar mal. Fomos a uma loja, como eu vos tinha me dito, chamada Big Lots. E encontrei estas esponjas, paquetes todo de esponjas. Isto dá para foundation, base, blush, concealer e care. Que dá para tirar a maqueteagem e tudo. Portanto, eu acho que valeu-me isso a pena. Portanto, um dólar e oitenta não se pode fazer mais. Já foi de alguns dias, foi de quando eu fui à loja de um dólar. A uma loja chamada Dollar Tree. E então tem estas coisas, que são batons de cheiro. Que são batons de cheiro e com sabor, eu acho, imensa graça. Este aqui é de pipoca amanteigada. Este aqui é de pastilha. Este aqui é de Strawberry Cheesecake, portanto Cheesecake de morango. E este aqui é de Dr. Pepper. Achavam que é o Dr. Pepper, porque eu não conhecia a TV para cá. Não sei se vocês já viram em filmes ou qualquer coisa assim. Dr. Pepper é tipo Coca-Cola. E eu, pessoalmente, gosto mais do Dr. Pepper. Lá também havia maquilhagem mais barata. Então comprei este batom da Cover Girl. Que é assim, um arrosado. É muito cremoso. Espero que vocês consigam ver. É muito cremoso. E pronto, foi dois dólares e meio, creio eu, sem taxas. Que na loja, no Walmart, por exemplo, são para isso cinco dólares, coisa assim. E isto é a cor, é o 260, Heavenly Cardisiac. Heavenly Cardisiac. No Walmart comprei também estas toalhitas, 30 toalhitas, 97 centimos. Portanto, não se pode pedir muito. Recebi também, no correio, porque eu tinha mandado a mandar um mini, 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 beauty blender. Como este, eu tenho este aqui, este está sujo. E este é um super, super pequenino. Pronto, eu achava que era normal, mas é pequenino e vai ser perfeito para pôr concealer. Estes elásticos também, eu adoro estes elásticos, super fofinhos. E o meu preto, principalmente, já se tinha estragado. E eles são de vários, vários, vários tecidos. Este aqui é um tecido normal, este aqui já é mais rugoso. E este, o vermelho normal. Pronto, estes dois são de cidos mais rugosos. Eu acho super fofinhos, foram dois dólares, creio. Por último, comprei, bem, na realidade. Compraram este, este pack de pincéis. Vocês conseguem ver? Espero que consigam ver. Este pack de pincéis. Tem aqui uma bolsa. Tem estes pincéis todos. E tem aqui um pincelzinho, que eu acho super, super engraçado. Espero que vocês consigam ver. E atrás, tem aqui a dizer para que é que cada um serve. É tudo o que tenho para vos mostrar. No entanto, hoje foi mais cosméticos. Eu estou a pensar fazer outro sobre comida. Coisas que não há na Europa. Produtos, comida que eu acho interessante e que eu comprei para experimentar. Portanto, se querem coisas baratas, sigam. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu tentei mostrar-vos coisas que eu gostei particularmente. E eu comprei porque achei interessante. Comentem, façam sugestões sobre outros vídeos, outros temas que vocês gostariam de ouvir. Comentem, façam gosto. E inscrevam-se no meu canal para não perder os próximos. Tchau. Salut. E inscreva-se no meu canal. E inscreva-se no meu canal.